É só olhar para a Daiane e percebe-se que ela está feliz, animada e com a expectativa lá em cima com o lançamento da sua segunda obra solo. A jornalista e escritora já enviou o livro para vários estados do Brasil e não só, para fora do país também. E lógico, para alguns leitores de Pato Branco, saiba por quê. O que eu espero no evento de lançamento é que as pessoas que aqui na cidade também já estão lendo o livro, que algumas já estão de posse, possam me dizer, participar do bate-papo, dizer o que está achando dos contos. Porque sim, eu trabalho com contar histórias há alguns anos, como jornalista e há 20 anos. E a gente sempre quer saber como o texto chega no outro. Então essa é a minha expectativa, fazer uma conversa, ter esse retorno e saber como as minhas histórias estão chegando para as pessoas. Porque aí é tudo ficção, são histórias criadas, personagens que eu lapidei com muito carinho. E agora chega para o mundo e você fica assim, eu estou ansiosa e estou feliz ao mesmo tempo. O lançamento será na sexta-feira, 13 de setembro, às 19h30, na Biblioteca do Sesc Pato Branco, que passou por uma recente reforma. Eu fui convidada por eles para o meu evento ser tipo o start da reinauguração do espaço. Então isso também é um marco muito legal. Além de tudo, junto vem a exposição de ilustrações do LP Lucas. E ele fez uma curadoria de imagens, todas literárias, já de artes que ele fez para o leitura de ouvido. Então algumas artes de capa mais legais tem desde o século XIX até metade do século XX. A autora me confidenciou que sempre se encantou com as antíteses. Por exemplo, Dia e Noite, Mundo dos Vivos e Mundo dos Mortos, histórias da terceira idade e dos jovens. Por isso, Verde Amadurecido, entre outras tantas histórias, claro. E tem contos que a Dayana levou entre 3 e 5 anos para escrever, outros bem mais rápidos. Eu tenho uma predileção de personagens mais idosos, então essa é uma característica do livro. Sempre vai ter uma relação com a pessoa mais experiente, que está aí há mais tempo, que tem uma experiência para trocar, correlacionado com pessoas jovens. Enfim, esse jogo de faixa etária, esse jogo de vivência, de humanidades, é algo que eu procurei trabalhar bastante no livro. O lançamento só podia ser numa biblioteca. Elas são espaços de celebração à literatura. Essa, em especial, procura fazer isso com uma programação diversificada, sistemática e também pontual. Nas sistemáticas, por exemplo, Viviane Ferreira explica que a comunidade conta com oficina de biblioteca, cursos de contação de história e grupos para atender o público 60+, histórias para multiplicador. Resumindo, a programação é ampla para todas as faixas etárias. Nós temos as atividades pontuais também que acontecem por aqui. A Dayana é um exemplo, a gente está fazendo o apoio desse evento, que vai ser o lançamento do livro, do segundo livro dela aqui no Sesc. E a gente mantém esse espaço em aberto também para outras pessoas que têm interesse em fazer lançamento de livros ou encontros com grupos, clubes da leitura, enfim, em geral. Então, fica esse espaço em aberto para toda a comunidade mesmo. E fica o convite, passe aqui na biblioteca do Sesc, venha para esse evento, conheça o nosso espaço, apoie os eventos de literatura. E vamos manter a literatura sempre em movimento e cada vez mais latente na vida das pessoas.